Senhor, tome essa vida nova Antes que a espera me faça desgastar E sou, exporça o que quiseres Não importa o que seja, só mais me acervir E leva-me aonde os homens necessitem Tuas palavras necessitem Tua força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de ti Sigo meu coração sincero Pra gritar sem medo Que belo é teu amor Senhor, tenha uma missionária Com luz de minha terra Se é só por ti Leva-me aonde os homens Necessitem tuas palavras Necessitem tuas força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de ti Assim E marchirei cantando Aos povos deus treinando As obras do Senhor Terei As monjas sem cansaço Tua história em outros lábios E a força da oração Leva-me aonde os homens Necessitem tuas palavras Necessitem Tua força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de ti Senhor, queremos te seguir Somos jovens E a nossa juventude é tua Queremos anunciar Até os confins do mundo Que o Senhor é o único O verdadeiro caminho Ensina-nos a ser Verdadeiros testemunhos Discípulos e missionários Na construção Da civilização do amor Leva-me aonde os homens Necessitem tuas palavras Necessitem tuas palavras Necessitem tuas palavras Necessitem tuas palavras Não dizem tuas palavras Hoje foge a esperança Pois eu devo ser 4,5-6-7-1-1-1-1 Simplesmente por não saber de ti Vamos saber de ti Simplesmente por não saber de ti Simplesmente por não saber de ti Simplesmente por não saber de ti Legenda por Sônia Ruberti